Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Vídeo de hoje, rapaziada, estou trazendo aqui o rank dos melhores centro-avantes lendários do jogo no overall base, rapaziada. Lembrando que no overall base é as cartinhas que vocês vão estar vendo aqui, né? Não vou estar considerando o jogador full upado. Full upado eu vou sim estar trazendo aqui o rank caso vocês batam aqui a meta de 800 likes, rapaziada. Então, se vocês querem aí que eu traga o rank dos melhores centro-avantes full upados no jogo, não se esqueça de estar deixando aí o like, rapaziada, e estar comentando aqui. Traz o rank full upado, beleza? E para quem é novo no canal e não sabe, sim, o rank full upado ele muda. E tem vezes que muda muita coisa, e principalmente aqui nos centro-avantes. Tem centro-avante aqui que no overall base ele é um dos piores, e full upado ele é um dos melhores. Então sim, full upado o rank vai mudar. Bom, mas vamos lá. Rank agora dos centro-avantes lendários aqui do jogo, no total nós temos aqui 22 centro-avantes lendários, tendo aqui o Ji-Hoo como o pior centro-avante lendário aqui do jogo. Ji-Hoo que somando ali velocidade, aceração e chute tem um total de apenas 219 pontos aqui de estatística. A velocidade dele é muito baixa, a aceração é ridícula, a altura dele é muito boa, e o chute até que é um bom chute, mas ali a parte física dele acaba detonando aqui o Ji-Hoo, tornando ele o pior centro-avante lendário do jogo. Na 21ª colocação nós temos aqui o Gerras de Moreno, com um total aqui de 238 pontos de estatística, muito ponto a mais do que o Ji-Hoo, né? E ele aqui que tem um bom chute também ali, 88 de finalização, velocidade e aceração dele também são baixas, mas são bem melhores do que o Ji-Hoo. Ponto negativo para ele ali também na altura ali, que ele é um centro-avante baixo, né? Tem apenas 1,80 aqui de altura. Lembrando também, rapaziada, para quem não viu os outros ranks que eu já fiz aí, o rank de todos, no caso os centro-avantes aqui são os últimos, né? Já fiz de todas as posições, já fiz de zagueiro, lateral, volante, meia central, meia atacante, pontas, e agora por último aqui os centro-avantes no overall base. Para quem ainda não viu, vai estar tudo lá na playlist, rapaziada. Então só acessar aqui a aba de playlists no canal, depois de estar terminando este vídeo. Na 20ª colocação nós temos aqui o Vlahovic. Vlahovic que soma aqui um total de 234 pontos de estatística. Sim, 4 pontos a menos ali do que o Gerra de Moreno. Mas por que ele está na frente do Gerra de Moreno, então? Como são apenas poucos pontos de vantagem que o Gerra de Moreno tem em relação ao Vlahovic, dá sim para a gente estar colocando aqui o Vlahovic à frente do Gerra de Moreno pelo fator altura. A altura do Vlahovic aqui, ela influencia muito ali nas bolas aéreas, né? O que facilita muito a estar fazendo gols de cabeça aqui no jogo. Na 19ª colocação nós temos aqui o Julian Alvarez. Centro-avante aqui bem mesclado, né? Ali nas stats dele, 83 ali de chute. O chute mediano. A aceração também ali mediana, 83 ali de aceração. Velocidade já está baixa, né? Está abaixo ali de 80, então 78 apenas ali de velocidade. Ele contém aqui um total de 244 pontos de estatística e é um centro-avante baixo, né? Vale ressaltar isso, rapaziada. A altura dele é muito baixa. É um centro-avante aí que praticamente não vai fazer gol de cabeça, rapaziada. Tu só vai fazer gol de cabeça aqui com o Julian Alvarez se o handicap do DLS te ajudar, mano. Porque sim, já teve vezes aí que, por exemplo, o Messi ganhou de cabeça do Van Dijk. Isso é culpa aí do handicap, né? Que às vezes acaba beneficiando alguns adversários aqui no jogo. Mas não é o comum de se acontecer, né? O comum é do Van Dijk ganhar de cabeça aí 99% das vezes do Messi, por exemplo. Na 18ª colocação nós temos aqui o Gabriel Jesus. Ele contém aqui um ponto a mais em estatística em comparação ao Julian Alvarez. Também é um centro-avante baixo aí, tem 5 centímetros a mais de altura. Mas como tá bem baixo aqui, os dois, cara, não vai fazer diferença nenhuma essa altura aí do Gabriel Jesus em comparação ao Julian Alvarez. Como ele tem um ponto a mais aqui, fica à frente do Julian Alvarez, ocupando nessa 18ª colocação do ranking. Na 17ª colocação nós temos aqui o Romelu Lukaku. Ele contém aqui 242 pontos de estatística. 3 a menos do que o Gabriel Jesus. Mas fica à frente dele pelo fator ali, altura. Mas vale ressaltar também um ponto negativo aqui no Lukaku. Ali é o seu vigor, né? Ele é o pior centro-avante aqui no quesito vigor. É um centro-avante que vai cansar muito rápido, rapaziada. Então fiquem atentos com ele. Caso vocês vão comprar ele, né? Comprem um jogador pra ser pelo menos reserva dele. Então se tu vai comprar o Lukaku pra ser teu titulado, tem que ter uma reserva, cara. Porque ele vai cansar muito rápido. Na 16ª colocação nós temos aqui o Robert Lewandowski com um total aqui de 240 pontos de estatística. 2 a menos que o Lukaku. Mas como o Lukaku tem um vigor dele muito baixo, cara. Muito baixo. Ridiculamente baixo. Eu opto por colocar aqui o Lewandowski à frente do Lukaku. Como são só dois pontos aí de estatística, o Lewandowski não é um centro-avante baixo. Tem uma altura ali razoável. 1,85 de altura, né? Então dá sim pra estar colocando ele aqui à frente do Lukaku neste ranking. Se o Lukaku tivesse mais vigor aí, com certeza ocuparia um lugar bem melhor aí no ranking. Mas como ele tem um vigor extremamente baixo, vai ocupar a nossa 17ª colocação, né? E o Lewandowski ficando à frente dele na 16ª colocação. Na 15ª colocação nós temos aqui o Imobili. Mesma altura aí do Lewandowski, né? Só que com 4 pontos a mais. Ele tem aqui um total de 244 pontos aqui de estatística. Já é um jogador mais equilibrado, né? O Lewandowski é um jogador que tem muitos chutes, mas o físico dele é bem defasado, né? Ele é bem lento aqui no jogo. Já o Imobili é mais equilibrado, né? Tem um chute ali equilibrado, com a velocidade de aceração equilibrada. Na 14ª colocação nós temos aqui o Morata. Ele que tem 2 pontos a menos que o Imobili. Mas eu opto por colocar ele aqui à frente do Imobili pelo fato dele ser um centroavante bem grande, né? 1,89 de altura. O Imobili tem uma altura razoável, né? Como são só 2 pontos, dá pra colocar sim o Morata aqui à frente do Imobili. Que ele tem um total aqui de 242 pontos de estatística. Na 13ª colocação nós temos aqui o Harry Kane. Ele que assim como o Lewandowski, né? Ele é uma espécie de Lewandowski melhorado no caso. Ele vem com mais chute e um pouco mais de físico do que o Lewandowski, né? Vem com 1 ponto a mais de velocidade, 1 ponto a mais de aceração, 3 pontos a mais de chute e 3 pontos a mais ali de altura. Ele é um Lewandowski melhorado aqui no overall base. O Kane que contém aqui um total de 245 pontos de estatística. Na 12ª colocação nós temos aqui o Watkins. Ele que é um centroavante baixo. Dava pra colocar o Kane à frente dele, mas como são muitos pontos que ele tá à frente do Kane, eu opto por colocar ele à frente aqui do Harry Kane no rank. Porque o Kane tem 245 pontos de estatística. O Watkins vai ter aqui 253 pontos de estatística. 8 pontos a mais, né? Se fosse questão ali de 4 pontos, dava sim pra colocar aqui o Kane à frente do Watkins. Mas como são 8 pontos, já é bastante pontos aí, eu vou colocar aqui o Watkins à frente do Harry Kane na 12ª colocação. Com 248 pontos de estatística, nós temos aqui o Marcos Turan. Ele que é um jogador que é mais alto que o Kane, tem mais pontos que o Kane, né? E como a distância fica menor aí em comparação ao Watkins na pontuação, eu opto por colocar ele aqui à frente do Watkins na 11ª colocação aqui. Abrindo aqui o nosso top 10, nós temos o Isaac do Newcastle. Ele que é um Turan melhorado, rapaziada. O Isaac aqui tem 250 pontos de estatística e também a mesma altura ali do que o Turan aqui no jogo. Na 9ª colocação, nós temos Cristiano Ronaldo. Ele que tem um excelente chute, 93 ali de finalização. Uma boa altura, 1,87 ali de altura. Sem falar que ele também aqui é ambidestro no jogo. Mas o que faz ele ocupar a nossa 9ª colocação aqui é a sua parte ali de ser defasada fisicamente. O Cristiano Ronaldo, além dele ter ali a velocidade e a extração um pouco baixas, né? Já que estão abaixo de 80. O vigor também está abaixo de 80, o que prejudica muito aqui o físico do Cristiano Ronaldo no jogo. Ele que contém aqui um total de 249 pontos de estatística. 1 ponto a menos que o Isaac, mas pelo fato dele ser ambidestro, eu coloco ele aqui à frente do Isaac na 9ª colocação aqui no ranking. Na 8ª colocação, nós temos aqui o Lautaro Martínez no jogo. Ele que é uma espécie de Cristiano Ronaldo melhorado aqui no jogo. Ele tem mais chute, mais velocidade, mais aceração e mais vigor, né? Se o Cristiano Ronaldo estava devendo em tudo ali na parte física, o Lautaro já está tudo na parte física ali acima de 80, né? 81 de velocidade, 83 de aceração, 81 ali de vigor. E o chute ele ainda ganha em 1 ponto aí na finalização em comparação ao Cristiano Ronaldo. Lembrando também que o Cristiano Ronaldo, ele é ambidestro, né? Mas pelo fato do Lautaro Martínez ter bem mais estatísticas, eu coloco então o Lautaro à frente do Cristiano Ronaldo. Se o Lautaro tivesse poucas estatísticas a mais do que o Cristiano Ronaldo, eu colocaria o Ronaldo à frente do Lautaro. Mas são 9 pontos de estatística a mais do que o Cristiano Ronaldo que o Lautaro tem aqui. Ele tem um total de 258 pontos de estatística. Na sétima colocação, com 256 pontos de estatística, 2 a menos do que o Lautaro Martínez, mas vale ressaltar aqui que o Darwin Nunes é mais alto, né? Como são só 2 pontos de diferença, dá para colocar o Darwin Nunes à frente aqui do Lautaro Martínez. Mas o Darwin Nunes é um jogador aqui que no overall base, rapaziada, eu recomendo mais vocês estarem utilizando como um ponta do que como um centroavante. porque ele é meio que ao contrário do Cristiano Ronaldo. Enquanto o Cristiano Ronaldo tem o físico defasado e o chute muito alto, o Darwin Nunes tem um físico muito alto, né? 92 ali de velocidade, também tem 85 de vigor, tem muito vigor ele. E o chute dele acaba sendo um pouco baixo aqui para centroavante, né? Apenas 81 de finalização. Bom, mas você quer um jogador mais equilibrado do que o Darwin Nunes? Porque o Darwin Nunes é muito voltado para o físico, né? Nós temos o Colomoni aqui, que é uma espécie de Darwin Nunes, só que mais equilibrado. Ele perde um pouquinho ali de... Na verdade, não perde nada. Porque a parte física dele ali é a mesma coisa que o Darwin Nunes, né? O Colomoni, ele vai correr 175, o Darwin Nunes também vai correr 175. A diferença mesmo é que o Colomoni, ele vai ter mais chute do que o Darwin Nunes. 3 pontos a mais de chute ali do que o Darwin Nunes. Acaba sendo mais equilibrado aqui para atuar na posição de centroavante. Lembrando que ambos também têm a mesma altura aqui no jogo. Ponto negativo aqui para o Colomoni é o seu vigor, que é um pouco baixo, né? Apenas 72 ali de vigor. Não é tão defasado quanto o Lukaku, mas também é um vigor baixo. Na quinta colocação, nós temos aqui o Jonathan David, que tem o mesmo número de estatísticas do que o Colomoni. Lembrando que o Colomoni é mais alto, então, em tese, teria vantagem sobre o Jonathan David. Mas lembrando que o Jonathan David, ele é ambidestro, rapaziada. E além de ser ambidestro, ele não tem o físico tão defasado quanto o do Colomoni, né? O Jonathan David está com 81 de vigor aqui, enquanto o Colomoni está com 72, né? É um jogador que vai cansar rápido no jogo. Então, pelo fato aqui do Jonathan David, ele ser ambidestro e também ter ali um vigor bem melhor, né? Do que o Colomoni, eu opto por colocar ele à frente do Colomoni. Lembrando que os dois têm a mesma estatística, praticamente. A diferença ali é que o Jonathan David vai perder em um ponto na velocidade para ganhar em um ponto no chute em comparação ao Colomoni. Na quarta colocação, meu amigo, que esse cara tá bufado no jogo, não tá escrito. Nós temos aqui o Lois Openda. Ele que tem um total de 268 pontos de estatística, mano. Ele tem mais pontos de estatística do que o Erling Haaland aqui, comparando ali velocidade, aceração e chute. O cara tá muito apelão aqui no jogo, rapaziada. Velocidade de aceração dele, o cara corre muito. Tem ali 90 de velocidade com 91 de aceração e o chute, ele não chuta mal, não. 87 de finalização, chuta muito bem, sim, aqui o Lois Openda. A diferença aqui é que o Lois Openda seria um centroavante baixo, né? Apenas 1,79 aqui de altura. E por isso, ele ocupa aqui a nossa quarta colocação. Mas é um jogador que, caso você esteja precisando de ponta, dá sim pra você tá contratando ele e tá utilizando de ponta facilmente, cara. Ele é do mesmo nível, praticamente, que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, lembrando que tem 92 de velocidade com 92 de aceração e 86 de chute. Então, são poucos pontos de estatística que o Vinícius Júnior supera aqui no Lois Openda. E com uma ressalva também, né? O Openda, ele tem 80 de overall. O Vinícius Júnior tem 86 de overall, cara. Pra tu ver, os dois estão praticamente no mesmo nível e olha a diferença de pontos em overall. Na terceira colocação, nós temos aqui o Victor Ozyman da Napoli, rapaziada. Ele que tem 4 pontos a menos de estatística em comparação ali ao Openda. Porém, ele é mais alto, né? Enquanto o Openda é um centroavante baixo, o Ozyman tem uma boa altura aqui. 1,86 de altura. Como são só 4 pontos aí de diferença, né? Eu opto por colocar aqui o Ozyman à frente do Openda, como a gente tá analisando aqui na posição de centroavante. Se estivesse analisando a posição aí de ponta, né? O Openda ficaria na frente. Mas como estamos analisando o centroavante, o fato de a altura, sim, interfere aqui no nosso ranking. A gente coloca aqui o Ozyman à frente do Openda na terceira colocação. São dois jogadores que têm stats bem parecidas, né? No quesito ali, velocidade é a mesma coisa. O vigor é a mesma coisa. A diferença tá ali na aceração e no chute, né? Que o Ozyman acaba perdendo um pouco de aceração em comparação ao Openda, mas ganhando um pouco de chute em comparação ao Openda. É um jogador aí, um centroavante mais agressivo que o Openda, enquanto o Openda é mais de corrida. Na segunda colocação, nós temos aqui Erling Haaland, que é uma espécie de Ozyman melhorado, rapaziada. Por que Ozyman melhorado? Na corrida ali, os dois vão correr praticamente a mesma coisa. Enquanto o Ozyman vai correr 173, o Haaland vai correr 172. No chute, o Haaland já ganha aqui, né? Em quatro pontos em comparação ali ao chute do Ozyman. O Haaland tem 95 de chute, o Ozyman tem 91 de chute. O vigor, o Haaland ganha um pouquinho também, três pontos ali no vigor. São jogadores de stats bem parecidas, tanto o Ozyman quanto o Haaland. E a grande diferença tá mesmo aqui na altura, né? O Haaland tem 1,95 de altura. Cara, no escanteio aqui, nenhum zagueiro pega ele não, rapaziada. Mesmo com o Van Dijk ali tendo 1,93, não pega não. A vantagem vai ser do Haaland. Além dele ser mais alto, a vantagem no escanteio sempre é do centroavante, né? Então, o Haaland basicamente é um centroavante completo aqui no jogo. Ele corre, ele chuta e ele cabeceia. É perfeito aqui pra qualquer time no jogo. Bom, enquanto o Haaland tem 267 pontos de estatística, na primeira colocação nós temos aqui simplesmente o Mbappé com 282 pontos de estatística, rapaziada. Apesar do Haaland ser muito grande aqui, ter sim uma vantagem de altura em comparação ao Mbappé. O Mbappé seria um centroavante baixo. Mas, cara, as estatísticas do Mbappé é muito roubada, rapaziada. O Mbappé é praticamente um jogador full no overall base. O cara já vem ali com 94 de velocidade, 94 de atração e 94 de chute. É o jogador mais fácil de estar upando aqui no jogo, rapaziada. Não tem nem erro de como upar aqui o Mbappé no jogo. Porque ele vai bater tudo sem aqui tranquilamente. E lembrando também, né, rapaziada, que o Mbappé pode jogar tanto de centroavante aqui quanto de ponta também no jogo, né, galera? Para quem quiser contratar ele para estar colocando de ponta, pode contratar aí. Que mesmo se eu colocasse ele ali no ranking de pontas, ele seria o melhor ponta do jogo também. Afinal, ele é bem melhor do que o Vinícius Júnior, ganhando ali em 2 pontos na velocidade, em 2 pontos na aceração, em 8 pontos na finalização. É muito roubado o Mbappé aqui no jogo. Bom, rapaziada, mas então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, meta de 800 likes, caso vocês queiram que eu poste aqui o vídeo dos melhores centroavantes full upados do jogo. E lembrando, de novo, né, novamente, que sim, o ranking vai mudar quando full rank dos centroavantes full upados. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.